Por que o Tite não pode jogar com o Rani Pablo Voivora na equipe do Fortaleza? Que história é essa? Vamos lá, eu fiz um vídeo falando de como seria a equipe do Fortaleza com o Rani Pablo Voivora a partir do elenco que ele encontrou no PC. A ideia era falar, por exemplo, dos reforços. Este era o assunto, falar dos reforços necessários. E apontar também que a equipe não precisava de zagueiro, porque eu andei ouvindo que uma ou outra pessoa estava falando que era necessário ele chegar a zagueiro no PC e eu acho que não. Só que eu tenho um problema, gente. Um grande problema. Às vezes eu preparo o roteiro para fazer vídeos aqui para vocês. Eu começo a falar, eu deixo o roteiro de lado, começo a improvisar, improviso tudo e mudo completamente o assunto, inclusive. Muitas vezes. Foi o caso. Porque quando eu comecei a falar da zaga, eu queria apontar, por exemplo, que a equipe tem zagueiros interessantes. E aí eu falei do Bruno Mero que para mim não é um lateral, para mim é um zagueiro. Ele pode ser um lateral defensivo, mas as características dele é sobretudo de um zagueiro. Quando ele se comporta ali, o comportamento que ele tem ali na última linha, deixa muito claro que ele tem uma noção de espaço, que ele é o último homem. Ele percebe que ele é o último homem ali, por exemplo, da linha, do setor. Isso é a visão de zagueiros. Contudo, não é um cara para trabalhar um pouco mais à frente, no chamado segundo campo, no campo de ataque. Não parece até essa eficiência que a equipe precisa. E a equipe a partir de agora vai precisar de laterais alas, e não é o caso do Bruno Mero. Mas, como eu disse, para mim ele é sobretudo um zagueiro. Só que ele joga, curiosamente, no lugar onde preferencialmente vai jogar o Tite. E aí eu acabei colocando o Bruno Mero ali e deixei o Tite de lado. Tirei o Tite da equipe. O cara demora 48 anos para acertar com o Fortaleza, finalmente chegar ao PC, e eu tiro ele da equipe para colocar o Bruno Mero. Então vamos colocar de novo o Tite na equipe. Reestabelecer a ordem das coisas, a lógica das coisas. Deixemos, contudo, o Bruno Mero como reserva dele, que pode ser uma reserva bem interessante. E acho que também tem o João Paulo, que pode ser também um jogador aí, para ser um outro zagueiro, para substituir qualquer um ali no caso. E a linha se mantém, passa a ser aquela linha, sem o Bruno Mero e com a presença do Tite. Para compensar, falamos aqui então, nos reforços que a gente identifica que a equipe precisa. Um deles é lateral pela direita, o outro é lateral pela esquerda, o outro é lado de campo, no setor direito, e o outro é o centroavante. Falamos então de alguns nomes aqui, três para cada posição. Na lateral direita, vamos começar falando do Nicolas Morgantini, tem 26 anos, pertenço ao Lanús, esteve durante um tempo emprestado à Platense. Quando ele volta, fez uma grande campanha nessa equipe que hoje está, na primeira divisão do futebol argentino. Quando ele volta para o Lanús, ele encontra muita gente jogando bola no setor. Tem um ótimo reserva para o titular, que é o Agri, que é o José Luiz Gomes. E o Morgantini praticamente é o terceiro, o segundo reserva e o terceiro jogador para a posição. Não está sendo aproveitado e é um jogador que sabe fazer o corredor com muita eficiência do ponto de vista defensivo e ofensivo. E lá na frente, também sabe fazer aquilo que quase todos dessa lista fazem muito bem. O cruzamento. Sabe também se associar como se fosse um meia. Isso também é muito importante para essa equipe do Juan Pablo Voivoda. Então, o Morgantini não seria complicado hoje para chegar no Fortaleza. Por quê? O Lanús não dificultaria uma negociação, porque ele praticamente não está sendo usado. Até uma negociação com um passe pré-fixado, acho que o Granata aceitaria. Olha, um muito bom jogador para o Fortaleza seria esse reforço do Morgantini. Outro da lista, gente, é o Franco Picitillo. Ele joga na equipe do Montevideo Tour, que está com 25 para 26 anos. Está chegando em uma idade em que não fica mais interessante tanto assim ir para a Europa. Então, o Grupo City não veria tanto problema em negociar por causa desse detalhe. É lateral de força, que tem arremate de média distância, de curta distância, de longa distância. Muito certeiros. Cruza muito bem. Muita personalidade. Olha, baita lateral também. Chegaria e ficaria dono da posição durante muito tempo. Outro nome da lista é o Diorma Hurtado. Aí a gente está falando de um jogador colombiano, do Deportivo Pasto. Ele é veloz, hábil. Aquele tipo de jogador que lá na última linha, ele trabalha praticamente como se fosse um atacante. Um atacante habilidoso, que tem aquele drible que quebra as linhas de defesa. Então, acho que esse jogador também seria bacana e não seria caro. Ele tem apenas 24 anos. Fora de campo, às vezes, tem umas ideias meio malucas. Mas nada, por exemplo, que comprometeria uma negociação. Eu considero esse garoto um ótimo lateral direito desconhecido na América do Sul. Então, não seria também muito complicado, na minha opinião, de buscar esse jogador. Na lateral esquerda, o primeiro que eu destaco é o Álvaro Angulo. Álvaro Angulo, ele é muito rápido. Ele sabe trabalhar como meia, sabe trabalhar como volante. Ele volta, quando ele está voltando para fazer a recomposição defensiva, ele volta como se fosse um volante. E fica ali, às vezes, naquele setor. Ele pode ser improvisado em alguns momentos como volante, tem toque, tem saída, tem passe. Quando ele trabalha lá na frente, ele sabe se associar, ele joga muito por dentro. Vira um meia ali, trabalhando ali, no entorno da área dos adversários. O Álvaro Angulo é um outro muito bom jogador, também desconhecido, espalhado na América do Sul. Está no Rio Negro, Águilas da Colômbia. Gustavo Cortez, da Católica de Quito. É um lateral muito forte, muito rápido. Ele faz o corredor com muita velocidade. Ele está lá na frente, se precisar, ele volta rapidamente. É um dos que chega mais rápido ali no setor de defesa. E ele pode trabalhar como lateral esquerdo, como meia. Ele pode trabalhar também como extremo. E como extremo também, ele tem muita eficiência. Está na Católica de Quito. Ele está com 23 anos. E também é um jogador... Esse aí tem futuro na seleção do Equador, na minha opinião. Outro nome da lista, não poderia deixar de ser, é o Eric Wimberg. O Eric Wimberg é o jogador da Caleira, que estava com o Voivora. E por que eu estou indicando esse jogador aqui? Porque para mim ele é um jogador perfeito hoje para chegar no Fortaleza e pegar a camisa e virar titular. E ser um dos melhores na posição do futebol brasileiro. É um jogador que tem muita habilidade, muita associação, muita construção de jogo. Muitas vezes ele praticamente era um meio campista. Deixava o setor e virava um meio campista naquela equipe do Caleira. Trabalhando ali como se fosse realmente um meia mesmo. E enquanto ele fazia isso, outros jogadores trabalhavam pelo seu setor. O Wimberg seria um nome interessante e até desconfio que o Voivora vai indicar o nome dele para a direção do Fortaleza. É um pouco caro, mas é caro dentro da linha desses jogadores que eu estou apresentando aqui. Mas olha, baita jogador. Bom, lado de campo, lado direito do campo. Juan Cuevas joga atualmente no Everton de Vinha del Mar. O Everton de Vinha, lá do Chile, ele está com 22 anos de idade, apenas 22 anos de idade. É um goleador, um jogador que faz muitos gols. Um jogador que chega muito forte, como se fosse... Chega de forma muito decisiva no entorno da área. É um jogador que não costuma, por exemplo, perder oportunidades quando elas são criadas e a bola chega nos seus pés. Olha, baita jogador. Esse Juan Cuevas, 22 anos do Everton de Vinha del Mar no Chile. Um outro, também no Chile, é o Eduardo Bello, o venezuelano do Deportes Antofagastas. Está com 25 anos. É um jogador que pode jogar pelo lado direito, mas em alguns momentos também pelo lado esquerdo. Pode jogar também pelo meia, se precisar. Pode ser um meia centralizado ali. Um articulador de jogo. Um jogador que tem muita inteligência tática. O Eduardo Bello já está muito tempo no Antofagastas e está na hora de deixar a equipe chilena para chegar na equipe, alguma equipe de futebol brasileiro. Ele será útil, isso é interessante em muitas equipes aqui do Brasil. No Fortaleza também. Não acho que seria hoje uma negociação tão cara assim. O Antofagastas está fora das competições sul-americanas. Isso também facilitaria a chegada desse atleta para o Fortaleza. Matias Lacava tem apenas 18 anos, gente. Ele pertence à Academia Puerto Cabeixo, lá da Venezuela. É um jogador que muitos clubes aqui do Sudeste, inclusive, já pensaram em contratá-lo. Não sei por que não avançou. Não tem nenhum problema com esse jogador. Ele é um cara muito disciplinado, é um cara muito sério. Não entendi por que ninguém o contratou ainda. E esse jogador poderia pintar no Fortaleza. Tem um futuro brilhante. Foi um dos melhores jogadores na temporada passada na Venezuela. Para muitos foi o melhor jogador da Venezuela. Para alguns, inclusive, foi um jogador para virar titular da Venezuela. É muito bom jogador. Quando ele estava na canteira da Seleção Vino 30, também jogava muita bola. Matias Lacava é um dos nomes hoje que muita equipe aqui do Sudeste do Brasil está falando desse garoto como contratação. Então, acho que seria interessante que a Academia Puerto Cabeixo, esses caras não dificultam a negociação. Negociar com equipes venezuelanas hoje é muito fácil. Eles precisam também de dinheiro e facilitariam a saída desses jogadores. Então, é isso. Lado de campo, laterais, definidos. Vamos aos centroavantes. Primeiro que a mesa nozinha não dá para deixar de indicar o Viltes. O Viltes do Lacalheira, que está com 29 anos, que foi um dos goleadores do Campeonato Chileno passado. O Voivoda, naturalmente, gosta muito desse atleta. É um grande jogador e poderia pintar aqui no Fortaleza. Ele trabalha muito bem como pivô também, gente. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele trabalha muito bem como pivô. É que no Caleira ele não precisava, porque tinha outros jogadores que faziam esse papel. Então, ele trabalhava mais por fora. Ele é um jogador de movimentação, mas que também sabe trabalhar dentro da área quando é necessário. O Viltes, baita camisa 9, que chegaria hoje. Talvez um pouquinho caro. E por isso, vamos indicar aqui também o Pablo Manin. O Pablo Manin é Manguini. A gente fala Manin, né? Está com 31 anos, pertence ao Tigre, lá da Argentina. Segunda divisão do futebol da Argentina. Vem sendo um goleador em várias edições aí. Várias temporadas seguidas. Um jogador muito interessante, muito decisivo. Chega na cara do gol, não pede tempo, guarda mesmo. O Pablo Manin seria aquele centroavante para virar... Para chegar para ser candidato a um dos goleadores do Campeonato. E eu não poderia deixar de indicar aqui, para finalizar, o Maximiliano Silveira. O Maxilveira, que pertence ao esportivo Serrito, lá do Uruguai. Que é o time da terceira divisão. Mas não... Olha, veja só. Veja o que eu vou dizer aqui. Não subestime esse garoto. Porque um dia que um dirigente sério buscar esse garoto aqui, ele pode se tornar um dos grandes destaques aqui no futebol brasileiro. Esse centroavante, ele tem 23 anos. Ele tem uma personalidade incrível. Ele tinha 21 anos, já era capitão da sua equipe. É um cara que orienta, é um cara que nunca é expulso, nunca recebe um cartão vermelho, por exemplo, que sempre afasta seus companheiros da confusão. Ele marca gol, ele ajuda, é uma personalidade impressionante. Parece um veterano jogando, quando a gente pensa na personalidade que esse garoto tem dentro de campo. 23 anos. É que o Uruguai tem revelado muito bons centroavantes, né? Que tem servido muito para suas equipes lá no futebol local. Então, por isso, até por isso que esse cara não está no Penarol. Por isso que ele não está no Nacional. Porque essas equipes têm muitos bons centroavantes também, jovens. Então, não tem necessidade de contratar um outro centroavante. As equipes médias ali do Uruguai também estão muito bem servidas, todas elas de centroavantes. Então, até por isso que esse jogador, o Silveira, ainda não foi para uma outra equipe do futebol uruguai. Max Silveira, está com 23 anos, seria uma grande oportunidade de mercado para Fortaleza. Então, são esses, gente. Na lateral direita, vamos rever aqui. Na lateral direita é o Nicolas Mogantini, do Lanús. É o Franco Piscitilo, que está jogando no Montevideo Silve Turque. O Jormá Hurtado, que joga no Deportivo Pasto. Lateral esquerda, o Álvaro Angulo, do Rio Negro Águilas, da Colômbia. Gustavo Cortes, da Católica de Quito. O Eric Wienberg, da União Lacaleira, do Chile. Lado de campo, o Juan Cuevas, do Everton de Vinha. Eduardo Becho, do Antofagasta, do Chile. E o Matiz Lacaba, da Academia Porto Cabeixo, da Venezuela. De centroavante, o Viltz, que não poderia deixar de ser. O Pablo Manin, do Tigres. E também o Max Silveira, do Serrito Esportivo. É isso, obrigado pela gentileza de assistir esse vídeo comigo até o final. E desculpe-me, novamente, pela confusão que fiz ao tirar o tite da equipe. Como assim? Como eu disse, o cara demora 48 anos para chegar, né? E aí, eu quero tirar da equipe? Então, eu espero que vocês tenham me desculpado por isso. E aí, deixei esses reforços aí para vocês curtirem. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo nesse vídeo até o final. E aí, deixei esse vídeo até o final.